Hoje eu vou testar muitos jogos aqui, por isso que é mega teste de desempenho em jogos Não sei se tá focando bem aqui pra você ver, mas vai ter PUBG, vai ter Cyber Hunter, vai ter Dead by Daylight Vai ter também Mobile Legends, vai ter Pro Evolution só que 2020 E vai ter até teste no Dolphin também, emulador do Wii Aqui no Motorola Moto One Vision, um celularzinho muito legal Com uma potência muito boa aí, batendo quase 200 mil no AnTuTu Já fiz a análise completa, dá uma olhada se você quiser saber mais sobre o celular Mas aqui nós vamos ver muitos jogos Olha aí embaixo na descrição que você consegue ver a minutagem de qual jogo Vai estar ali pra você ver algo mais específico que você queira, mas vamos bora, vamos começar aí Vamos iniciar aqui com o Pro Evolution Soccer 2020 Deixei ele em qualidade alta, 60 FPS Vamos ver como é que vai rodar, mas com certeza vai rodar bem Começando a partida aqui agora E vamos ver aí que vai rodar bem né Não tem como não rodar bem não O celular dessa categoria aqui, com essa potência Quem viu, a potência dele sabe que ele tá batendo aí 200 mil praticamente Mensagem de WhatsApp só pra atrapalhar, não configurei Mas tudo bem, vamos seguindo a partida aqui Que eu não vou tentar pelo menos dar um chute a gol Ou tomar um chute a gol, melhor dizendo Mas sei lá, aqui bateu como eu tava falando Bateu quase 200 mil aí no AnTuTu E o Pro Evolution Soccer é um jogo leve Não é um jogo pra pesar pra um celular desse aqui não Tomar gol mesmo? O goleirão Então assim, não é um jogo que vai pesar pra um celular desse O celular aqui já tá acima do nível necessário pra jogar Pro Evolution Soccer 2020 Em alta qualidade Então não vou nem gastar tempo aqui Vamos pra próximo jogo Após indicação do parceirão Rafael Monster Kill Tá aqui, Dead by Daylight Lançamento aí pra gente fazer o teste aí Ver se o jogo é legal e saber o desempenho dele Como é que é, é lógico Em primeiro lugar então, vamos aqui em gráficos Limitei a taxa no máximo, 60 quadros por segundo A configuração de qualidade está em alta E bora pra partida Partida iniciada E eu estou jogando aqui então com o Monstrão É minha segunda partida E a primeira eu entrei aí com o Fugitivo Fugitivo no caso aqui do Assassino E dessa vez eu estou com o próprio Assassino O jogo está em qualidade alta Está no máximo E acredito que vai rodar sim super bem Tem que achar galerinha frouxa aqui que vai estar na fuga Como é minha segunda partida eu não conheço o jogo Joguei ele só uma vez Não faço muita ideia de como é que ele funcione Então vou perambular aqui só para vocês terem uma noção de como é que é o jogo Posso colocar armadilhas e tal Mas o que é interessante ver aqui é que o jogo até que é leve Claro que o One Vision é um celular potente até né Um intermediário aí bom Mas mesmo assim Roda aí liso Sem engasgamento Sem travamento nem nada Como vocês estão vendo E como eu não conheço o jogo ainda Opa Achei alguém Vamos ver só se eu pego alguém aqui Antes de já partir para outro jogo aí Porque senão a gente sabe que fica difícil né Opa Cadê Cadê Esse povo que está na fuga Ó É não vou conseguir pegar ninguém não viu Então Acho que deu para mostrar pelo menos que o jogo está Rodando bem Que é o que importa E vou seguir para Mais partida aí Para a gente ver melhor aqui o desempenho do One Vision Porque são muitos jogos que eu vou testar aqui Free Fire que como diz é de lei né Não pode faltar Vai na qualidade máxima com certeza Vai fácil Vou colocar aqui só porque a galera Curte realmente ver como foda Mas É um celular bem potente para Free Fire vai Já aqui no chão agora Vai ser fácil E para a galera que às vezes comenta aí De alguns celulares De vários comentários que Tá jogando depois começa a travar e tal Tem que olhar se isso é Por algum motivo O jogo ou os aplicativos Sobrecarregaram a memória Por causa de ter uma memória Pequena Certo Não influencia diretamente em desempenho Mas pode sobrecarregar a memória E também Se não é um bug do próprio jogo Porque se você tem um celular igual a esse daqui Ou nesse mesmo nível e tal Ou até superior E tá tendo algum tipo de travamento É bug do jogo O jogo é muito leve É um jogo que roda em celular aí Tipo de entrada Antigo até Fraco até E então Ter algum travamento Em um celular desse Sendo que no início Você tá jogando E tá rodando liso É diferente Quando você tá em jogo aí Que aparece muitas coisas Na tela Algo realmente pra pesar Então aqui O que eu te garanto É o que você está vendo Eu mostro na prática Eu provo Entendeu Eu não fico falando Que tá rodando bem ou mal Conforme Minha impressão Eu mostro pra você mesmo ver Tanto é que lá Caiu abaixo de 30 Você vai ver Travamento Porque minha gravação é 30 fps Está acima de 30 Você vai ver O jogo rodando liso E é claro Eu vou comentar também Conforme Minha impressão Não vou nem esperar Aparecer alguém Pra trocar uns tiros Aí Porque o pessoal Pode estar longe Mas o que eu posso mostrar É o que eu já mostrei É um jogo leve E tá rodando super bem Ah não é que apareceu Aqui um malandrão Tô sem munição É isso mesmo pessoal Que eu peguei Um arma sem munição Maravilha Eu não vou nem perder tempo Então Fuga E vamos pro próximo Que aqui rodou Super bem A arena Valora também Vamos Entrar aqui E ver como é que está A configuração Vou parar Download Que ninguém merece Bora lá Então Ó Vamos olhar aqui Só olhando pra ver Ó A tela tá em HD Outra Qualidade Qualidade Está em vida Que é o máximo Partícula Máximo HFR Também está ativado Para 60fps E bora pra partida Pronto Tudo ativado FPS Habilitado Também E Lencimento Que eu consigo ver Aqui com FPS Que nesse momento Tá em 55 É provável que ele rode A todo tempo Acima dos 50 E Então podemos esquecer De uma coisa Muito importante Quando a gente está vendo Qualquer jogo E até Aplicativo Algo que influencia Muito Não é Não é Só potência Bruta Igual Mostrei ali A potência Bruta Já Já mostrei No AnTuTu Mostrei no Video de análise Completo Depois eu mostro Novamente Mas também A otimização E Sim Sempre teremos Mais Otimização Para Chipsets Qualcomm Que são os Snapdragons Que Mediatek Os Exynos Kirin Qualquer outro O foco Sempre vai ser Mediatek Certo Mas A todo tempo Como eu disse Rodou acima dos 50 Porque tem potência Bruta Aqui Tem qualidade E Vai ficar Muito legal Para você jogar Em nosso valor Sim Como vocês Estão vendo E o áudio Aqui do celular Tem uma qualidade Bem legal Para rodar Também Então Espera Vamos Cyber Hunter Que a galera Está curtindo Bastante Também Vamos lá Como é que Entrou o gráfico Olha só O gráfico Está em alto Melhor Quadro Eu vou colocar No ultra Mesmo que ele Não aguente Ou não tenha Potência suficiente Para aumentar Mais ainda FPS Eu vou deixar Liberado Então Confirmar E Vamos para uma Partinha Pronto Já estamos Aqui no chão Já rodando Em qualidade Alta Que isso É uma Maravilha Mas qualidade Alta Ainda Com bastante FPS E Para a galera Do FPS Precisa É Literalmente Aprender Uma coisa Não adianta Eu ter 100 FPS E uma tela Que atinge No máximo 60Hz Eu não Vou visualizar Esse Sem FPS Não adianta E a maioria De celulares Hoje Ainda Tem Uma taxa De atualização De tela Baixa Da mesma Forma Que Computador A maioria Alguns Celulares Os mais Top Estão Indo Para 90Hz Ou Até Mais Do que Isso 120 140 Mas Não é O caso Aqui De um Celular Desse Mas Eu consigo Ver aqui Que está Rodando Muito Bem Está Muito Legal Mesmo Está Em Qualidade Alta Então Dentro De jogo Para celular Está Bonito E Mesmo Aqui Com Carro Até Que Eu não Estou Tendo Nenhum Travamento Nem Nada E a Conexão Está Instável Maravilha Sempre Mas O jogo Em si Está Bem Quero Só Chegar Aqui No Topo Da Montanha E Me Jogar E Até Que Não Dá Para Ver Nem Queda De FPS Bom Tá Muito Legal Não Vou Esperar A Ninguém Para Trocar Tiro Não Vamos Continuar Para Mais O Que A Tem Mais Para Testar Aqui As Falte 9 Legends Também Não Pode Faltar Afinal É Um Jogo Interessante De Corrida E Com Qualidade Bora Para Partida Bora Para Largada Vejo Um Pouco De Granulado Na Tela Apesar De Estar Qualidade Máxima E A Resolução Do Jogo A Tela Que É Uma Foda D Plus 21 9 Mas Até O Momento Posso Dizer Que Quanto A Parte De Jogabilidade Tá Muito Boa Imagem Que Tá Bonita Dentro Do Nível Possível E Tá Muito Legal Vamos Ver Se Durante A Partida Que É Um Jogo Bom Porque As Partidas São Curtas Então Dá Para Ir Até O Final E Ver Se Durante O Jogo Vai Ter Alguma Queda Ou Não Até Agora Eu Não Estou Visualizando Aqui Vocês Podem Visualizar Por FPS Que A Olho Eu Posso Não Ver Jogando Mas Na Gravação Pode Ficar Mais Visível Então Aí É Com Vocês Enxergarem Isso Ou Não Que Aqui Para Mim Tá Bem Legal É Um Intermediário Bom O Celular Que Como Já Diz Chegamos No Final Maravilha Calc Da Mobile Que Também Não Pode Faltar É Lógico Vamos Aqui Logo Em Tráfico E Que Nós Temos Aqui Então Qualidade Em Alta Taxa De Quadro Em Alta Profidade De Campo Boneco De Pano Que Eu Nem Sei O Que É Sombras Em Tempo Real E Vocês Estão Olhando Que A Qualidade E Novamente Que Eu Já Falei Não É Só Potência Bruta Depende Também Da Otimização Do Jogo Para O Chipset Porque Aqui É Chipset Potente Que O Jogo Não Libera Qualidade Que Libera Chipset Inferiores Vamos Para Partida Pronto Call of Duty É Um Jogo Leve Também Gráfico Bonito Mas Roda Em Celulares Aí Fracos Sem Muita Dificuldade Então Fica Bem Legal Para Quem Pude Jogar Um FPS Online E Até Mesmo Battle Royale Também Que Ele Também Tem Né É A Modalidade Battle Royale Aqui Opa Opa Chega Assim Não Que Toma Bala É Assim Chega Igual Bobo Não Que Toma Bala Mesmo Eu Tenho Que Espera Para Minha Tomar Menos Mais Um Aí Ou Eu Estou Bom Ou Eles Estão Ruim Demais Qual Que Vocês Escolhem Eu Estou Bom Ou Estão Ruim Demais Eu Acho Que Eles Estão Ruim Demais Isso Não Importa O Importa Aqui É A Vitória Mostrar O Desempenho Meio É Isso Eu Vou Acabar Com Essa Leva Aqui Pô Desempenho Tá Ótimo Show De Bola Aí Pra Galera Que Curte Pronto Toma É É Isso Pessoal Calf Calf Dutty Super Ultra Mega Liso Para Nossa Alegria Morri Próximo Jogo Que Tá Top Pra Jogar Calf Dutty Vamos Entrar Uma Partida Aqui Do Mobile Legend Diz Que Muita Gente Já Pediu E Tô Trazendo Ele Agora Bem No Estilo Do Arena Of Valor E Vamos Ver Como É Que Vai Ficar O Desempenho Aqui Pronto Deixa Eu Entrar Aqui Pra Mostrar Como É As Configurações Primeiro É Claro Né Bom Moda Ligado E Tal Beleza Gráfico Está No Alto Então Qualidade Legal Util Ele Não Consegue Levar Mas Como Eu Falei Também É Muito De Otimização Porque Às Vezes O Jogo Que Me Tá Pro Semar E Vai Liberar Ou Não E O Que Importa É Que Vai Rodar Tem Celular Jogo Mobile Assim Mesmo Toma Espada E Aqui Eu Não Vejo O FPS Eu Acho Que Não Tem Como Ativar Não Achei Opção Mas Roda Super Liso Super Bem Roda Idêntico Ao Que Acaba Vendo No Arena Of Vendo Mesmo Muito Igual Realmente O Estilo De Gráfico A Qualidade Jogabilidade Tudo Muito Igual Então Acaba Rodando Igual Também É Isso Aí Roda Super Bem Vamos Continuar Arque Survival É Vamos Lá Em Vídeo Né Aquele Jogo É Sempre Tanto Quanto Pesado Está No Alto Não No Epico Resolução Máxima Partida Né Vambora Uma Partida Beleza Começou A Partida Aqui Vamos Ver Como É Vai Ficar Ó Algumas Travadas Aqui Acabei De Ver É Um Jogo Muito Pesado Realmente É Um Jogo Pesadíssimo Mesmo Não Não Tem Muito Jeito Quanto A Isso Mas Ainda Assim Eu Posso Dizer Que Está Legal Porque Exatamente Por Isso Como É Jogo Muito Pesado Está Em Qualidade Alta Eu Ainda Estou Conseguindo Jogar E Olha Só O Tamanho Do Bichão Que Já Vem De Cara Que Vou Meter A Mão Nele Para Ficar Ligeiro Ó Ó Ó Toma Vem Aqui Foge Ficar Com Menos Morre Vira Como É Que Rodou Mesmo Em Qualidade Alta Resolução Máxima Não Ainda Consegui Jogar Então É Legal Diminuir A Qualidade Para O Jogo Ficar Mais Liso Pronto Agora É O Pub D E Vamos Lá Em Gráfico Olha Só O Gráfico Está Em HDR Ultra HD Não Vai Eu Não Sei Se Hoje O Ultra HD Está Liberado Celular Top De Linha Quando Eu Testei Não Estava Mais HDR E Ultra Aqui Na Taxa De Quadro Então Está Na Qualidade Máxima Do Jogo É Isso Aí Bora Para Partir Pronto Finalizando Aquela Queda Livre Aquela Queda Suave Que É Cheia De Leg Vinho Não Tem Jeito Não É Culpa Do Celular É Culpa Do Jogo Desculpa Espirra Mais Faz Parte E Não É Coroa Vírus Não É Apenas Aquele Resfriadinho Rápido Aí Que Não Tem Jeito Nesse Período Frio De São Paulo Carregar Arma Vamos Movimentar Estou Tando Tiroteia Ao Meu Redor Vamos Ver Se Tem Alguém O Gráfico Do Pub D É Mais Bonito Que Do Free Fire Todos Sabem Disso É Um Gráfico Realmente Melhor E A gente Consegue Aqui Mesmo Assim Ter Uma Movimentação Boa Estou Correndo Nesse Momento No Canto Do Mapa E Mesmo Assim Sem Travamento Sem Queda De Quadro Nem Nada Assim E Eu Acredito Que É Assim Que Vai Ficar Além Da Possibilidade De Poder Baixar Um Pouco A Qualidade Para Quem A Achar Que Precisa Mas Não Esquecendo Aquela Que Eu Já Mencionei Vou Falar De Novo Não Adianta Ter Sem FPS Já Não Tem Muita Possibilidade De Ver No Celular Enxergar Realmente É Bem Complicado Para Ficar Olhando FPS No Celular Quando O Jogo Já Não Mostra De Forma Nativa Ainda 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 É O Aquele Problema Da Tela A Tela Que Você Tiver No Celular É O Que Você Vai Ver E Poucos Celulares Tem Uma Taxa De Atualização Alta Acima De 90 Por Exemplo Tudo 60 Mesmo E Ponto Final Então Opa Mais Tiro Opa Vamos Ver Aqui Malandragem Total Vamos Ver Opa Foge Não Opa Foge Não Peguei Um Aqui Um Esperto Tiro D12 Tem Mais Um Esperto Aqui Atrás De Mim Mas É Deve Ser Boat Muito Fraquinho Viu Tirinho Aí De Garruxinha Que Não Faz Nada Com Ninguém Toma Rodou Super Bem Vocês Viram Rodou Super Bem E Eu Não Vou Me Prolongar Porque Eu Ainda Tenho Teste Aqui Para Fechar Para Finalizar Mas Para PubD Ficou Legal Também E Aqui Que Eu Posso Chamar De A Cerecha Do Bolo Aqui Do Teste Resident Evil 4 Versão Wii No Dolphin E Vamos Ver Se Vai Rodar Ou Não Pronto Da Resident Evil 4 Eu Achei A Jogabilidade Tanto Quanto Ruin Mas Também Não Estou Acostumado Com Jogo Emulador Nada Disso Mas O Legal É Mostrar Como É Que O Jogo Está Rodando Para Nós E Olha Só Um Jogo De Nintendo E No Emulador Dolphin E Está Rodando Bem Está Rodando Bem E Isso Mostra Aqui Que Esse Celular Não É Com Qualquer Não Tem Potência 128 Gig De Armazenamento 4 Gig De Memória RAM E Um Exynos Aí Uma Potência Bem Legal Não Se Mexe Aqui Tudo Aqui Uma Potência Bem Legal E Uma GPU Que É Parte De Vide Tip Sete De Vídeo Se Não Engano É Amado MP2 MP 72 Ou 73 Agora Não Lembro De Cabeça Mas Eu Mostrei Na Análise Completa E Que Também Tem Uma Potência Muito Boa Inclusive É A Mesma Que Está Lá No Moto G8 Play Que Apesar De Ter Algo De Inferior Que É A Memória Ram Tal Ainda Assim É Muito Bom Para Jogo Então O Motorola One Mac Deve Ser Muito Bom Mesmo Já Que Também Tem 4 Gigas De Ram E Vocês Estão Vendo Que Está Rodando Aqui Super Bem Pode Pegar O Seu Motorola One Vision Action Aí Pode Meter Emulador Nele Que O Jogo Que Você Quiser Deve Rodar Bem Afinal Estou Jogando Resident 4 Que Super Mario Rodou Liso Que Eu Mostrei Toma Como Como Que Eu Tiro Aqui Pronto Sem Nem Dar Tira Aqui No Jogo Pra Vocês Verem Que Negócio Aqui É Crítico Ah É Assim Então Assim Não Vai Tiro Não Já Sei Eu Tenho Que Apontar E Atirar Vocês Verem Como Eu Testei Pouco Eu Não Fiquei Jogando Mas Vocês Viram Mostrei O que Importava Rodou Bem Rodou Bem Sim Eu Acredito Que Vai Ser Difícil Tem Algum Momento Que Vai Ter Trampamento E Outros Jogos Vão Acabar Rodando Então Vou Só Partir Para As Conclusões Aqui Chegamos Aqui No Final Bateria De Teste De Jogos Enorme É Uma Trabalheira Só Demora Muito Baixar Esses Jogos Instalar Esses Jogos Ativar Gravar Não É Fácil Não Mas Vocês Viram Aí Tudo Que Eu Mostrei Rodou Super Bem Todos Os Jogos Que Eu Mostrei É Pesado Demais Mas Rodou Vocês Vou Dar Meu Ver Dito Final Quer Ver Análise Completa Lá Você Vai Ver Foto Vai Ver Algumas Coisas A Mais Mas Aqui Eu Vou Falar O Que Tem Potência Para Tudo Que Você Quiser Rodar Tudo Fortnite Ainda Sabemos Como É Mas Geral Play Store Parabéns Para Potência Deste Celular Aqui 128 Armazenamento Celular Muito Bonito Mesmo Conjunto Ótimo Mas Que Nós Chamamos De Calcanhar De Aqueles Tem Uma Deficiência O Que Não Deixa Tão Bom Principalmente Para Você Que Gosta De Jogar Ele Tem Uma Bateria De 3500 MAH Apesar De Não Ser Tão Ruim Não Aguenta A Potência A Tela Dele Ele Gasta Bastante Bateria Ainda Mais Se Você Tiver Jogando Então Isso É O Pior Dele Bateria Mas Para Uso Normal Vai Durar O Seu Dia Mas Para Uso Intenso Aí Já É Mais Complicado Mas Ainda Assim É Um Baita Celular Bom E Bonito Ainda Mais 128 Gigas Não Tá Mais Barato Hoje Em Dia Mas Tá Dentro Do Valor Da Concorrência Então Vale A Tenda Ficar De Olho Ainda No Motorola One Vision Então Se Você Curtiu Dá Like Se Não Curtiu Dá Like Mesmo Assim Se Inscreve No Canal Para Acompanhar Os Vídeos Toda Semana Tem Muita Análise Tem Muito Desempenho Em Jogos E Dá Uma Força Para O Ative Sininho Compartilha Com Continuar Tendo Novidade E Tentar Melhorar Também Tentar Pedir Transmissão De Qualidade De Vídeo Do Canal Realmente Melhorar A Qualidade De Gravação Mas Tá Fácil Investir Não Mas Espero Que Tenham Curtido O Vídeo Muito Obrigado Fica Com Deus E Até O Próximo